No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade contam coisas na cidade No rancho fundo, de olhar triste e profundo O moreno canta as mágoas, tendo os olhos assustados Pobre moreno, que de tarde no sereno Espera a lua no terreiro, pelo cigarro por companheiro Sem um aceno, ele pega da viola E a lua, por esmola, vem pro quintal Desse moreno No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria Nem de noite, nem de dia Os arvoredos já não contam mais segredos E a última palmeira já morreu na cordilheira Os passarinhos internaram-se nos ninhos De tão triste essa tristeza Enche de treva a natureza Tudo porque Só por causa do moreno Que era grande e hoje é pequeno Pra uma casa de saber Se Deus soubesse da tristeza lá da serra Mandaria lá pra cima Todo amor que há na terra Porque o moreno vive louco de saudade Só por causa do veneno Ele que era o cantor da primavera Que até fez do rancho fundo O céu melhor que tem no mundo Se uma flor Lá desabrocha A montanha vai gelando Lembrando o aroma Da cabrocha Que até fez do amor O céu melhor que tem no mundo Me dê pro Senhor É assim que eu fico A lúdica É assim que eu fico A lúdica A parede do amor